Música 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 Eu te vi Nas artes plásticas Você mexeu Demais Comigo Música Tu é o que vai Volar e Se você sabe Se você voar Meu lindo Eu sei o dia inteiro Só pra te encontrar Música Música Tu é o que Música 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 E hoje eu venho nas artes praticadas, se mexer de nós comigo, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Só pra te encontrar, é o que me enxergo, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Duelo vai todo o mar e eu, seja circular, nunca me enxergo de Deus, Aplausos